A comercialização de touros do Progenética retornou ao formato presencial em Carneirinho, no Pontal do Triângulo Mineiro. A cidade foi uma das primeiras a receber a feira do Progenética no estado de Minas Gerais. E os criadores já percebem a diferença positiva no melhoramento do rebanho. Carneirinhos, no Pontal do Triângulo Mineiro, recebeu mais uma feira de touros do Progenética. Momento festejado pelos criadores da região, depois de dois anos sem a realização do evento por causa da pandemia. Edmur foi um dos compradores desta edição. Fechou a compra de touros para melhorar a produtividade do gado comercial que cria na fazenda. Isso é de fundamental importância para o município, para toda a região nossa, porque é um melhoramento genético que está alavancando o agronegócio hoje. Nós deixamos o vendeboi de 17, 18 arrubas, com o mesmo tempo de dois anos, o vendeboi de 20 arrubas. Então isso é de fundamental importância para o agronegócio nosso aqui do nosso município. Edmur negociou a compra dos touros do Progenética diretamente com os criadores que ofertaram animais. Facilidade para negociar e garantias de qualidade. Os touros passaram por avaliação e tem registro definitivo inspecionado pela ABCZ. A feira Progenética é feita com esse intuito, de você fornecer a gente o que tem de melhor, com as garantias da feira, de fácil atendimento para os criadores da região. Porque o criador não precisa se deslocar para ter essa genética de ponta. Ele está na porta da fazenda dele e ele consegue comprar o que tem de melhor hoje dentro das raças de boimas. A feira marcou a retomada do formato presencial das vendas de touros do Progenética no Pontal do Triângulo, região que já colhe frutos da melhoria do rebanho bovino depois da entrada de touros melhoradores. A diferença é grande, a gente já tem condição de ver melhoria tanto no gado de leite como no gado de corte. Então esse melhoramento genético já fez a diferença no nosso município e a tendência é melhorar. O principal objetivo do Progenética é a democratização do melhoramento das raças ebuínas, possibilitar que pequenos e médios produtores tenham acesso a esses animais com genética comprovadamente superior, para aumentar a produção de carne e leite do rebanho. E a BCZ tem um papel fundamental porque além de trazer a feira para a nossa cidade, dá uma assistência personalizada até para nós, né? Manda o técnico, manda os animais prontos para a feira com todos os cuidados. A BCZ tem a demanda, o sindicato faz a demanda de compradores e a BCZ traz os criadores com os melhores animais possíveis para que sejam comercializados. Quando eu visito as fazendas, realmente a gente vê que o melhoramento genético veio para dar uma mudança no gado aqui no Pontal do Rio Grande do Mineiro. O evento também é feito de reencontros e trocas de experiências entre os pecuaristas. Retornar a Carneirinho, nós tivemos aqui em 2019, com o nosso gado, com a nossa propriedade, com os turos tabapuã. Retornar aqui e encontrar os amigos, não tem presente melhor. E para quem nunca tinha ouvido falar em raças ebuínas, a feira proporcionou uma aula completa sobre zebu. Hoje, lá em Uberaba, as escolas municipais lá ensinam o que é o zebu. Porque o zebu veio para o Brasil, através da Índia, há mais de 100 anos atrás. Até a gente fica olhando o gado, ele tem um cupim, né? Um cupim grande. Todo gado zebu, ela falou uma coisa certinha. Todo animal zebu, ele tem cupim. O que não tem cupim não é zebu. Ah, entendi. Vamos roubar aqui. É assim. É assim. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Carneirinhos ficaram atentos ao que o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, contou sobre os zebuínos e puderam conhecer os animais bem de perto. Ah, os boi, as pessoas, é a primeira vez que conheceu o limar, então é muito legal. Aqui eu aprendi que tem que varolizar os gados, as plantações, as árvores. Para nós é muito importante mostrar para os alunos a importância do negócio da nossa cidade, da nossa região, que é a pecuária, agora também o agro, né? Que é muito importante para nós. Várias crianças vieram aqui conhecer o Progenética. Isso é muito importante, porque é o nosso futuro, a interação dessas crianças com a pecuária. E a gente viu nos olhos, no brilho dos olhos das crianças, a vontade de estar perto dos animais, alegria de estarem aqui presentes junto conosco, a brilhantou a nossa feira aqui hoje. E a gente fica muito feliz, porque esse é o nosso futuro, nosso futuro está nessas crianças, né? Assim como nós fazemos durante a Expo Zebu, a Expo Genética, de trazer as crianças para o parque, o pessoal tem essa iniciativa. Fiquei muito feliz de ver essa iniciativa aqui em Carneirinho, porque esse é o futuro da nossa pecuária, o futuro do nosso agronegócio.